Médico Médico Agora eu sei Que é como és A vida Oh Filha Nunca mais Eu irei Te deixar Agora eu sei Que é como és A vida Amiga Nunca mais Eu irei Te deixar Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Pensamente Pois em ti Eu irei Eu irei Tu serás Eu irei Agora eu sei Que é como és A vida A vida Nunca mais Eu irei Te deixar Agora eu sei Agora eu sei Que é como és A vida A vida Nunca mais Eu irei Te deixar Eu irei